Música O dia dos pais está chegando e muitos idosos que estão nos abrigos se sentem ainda mais solitários. Eles estão longe dos filhos, alguns foram completamente abandonados. Por isso a delegacia do idoso de Anápolis iniciou uma campanha de adoção temporária. A principal carência desses idosos não é de comida, não é de presente, é de vomitar, conversa, medo, sabe, ansiedades, dúvidas, é da conversa mesmo. Quem quiser participar dessa programação é muito simples, é só acessar o site, lá vai ter uma lista de todos os idosos, a maioria deles não possui filhos ou foram abandonados pelos filhos, ou seja, não tem quem receber no dia dos pais. Aí você vai escolher esse idoso que vai estar dentro de um dos quatro abrigos que participam da programação. Depois é só chegar até aqui, nesse caso eu estou no abrigo Jesus Cristo é o Senhor, que é administrado pela Maria Helena, e ela vai apresentar você para o idoso escolhido. É assim mesmo que funciona, né Maria Helena? Todo mundo que quiser participar pode nos procurar, pode chegar aqui no domingo, identificar com o idoso que você escolheu, você vai ter uma manhã ou uma tarde com eles, conversando com eles, trazer um momento de alegria para cada um deles. Aos 91 anos, Olímpio já foi escolhido. A visita é bom demais. Já o seu altino, de 84, está aguardando um voluntário. No ano passado, ele recebeu uma visita e não se esquece, assim como não consegue deixar de expressar a terrível dor da solidão. Eu estou aqui quatro anos, sete meses e sete dias hoje. Eu estou aqui dentro, retido, sem sair, porque não tenho condição de sair, porque não vejo. E nos seus olhos era tanto brilho, e mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto.